Alãozinho Simplesmente Romântico Queda entre nós dois E em sua habitação Nunca sai o sol Não existe tempo nem do Lévame se queres aprender A nenhum destino Sem nenhum porquê Já sei que o coração que não ve É o coração que não sente Coração que te miente amor Mas sabes que o mais profundo De minha alma siga aquele dolor Por creer em ti Que fui de la ilusão E de lo belo que é viver Para que me curaste Quando estava herido Se hoje me deixas de novo Coração para ti Que me vai entregar O coração partiu Que me vai entregar Sus emociones Que me vai pedir Que nunca la abandone Que me tapará Esta noche se hace frio Que me va curar O coração partiu Alô senhor Simplesmente romântico Marcos partiu Marco aquela data no meu calendário Será que o coração partiu Será que o coração partiu Será que um dia vai voltar A solidão A solidão Alô senhor Simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão Agora a solidão é minha companhia Passando dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão É pra sofrer sem ter motivo Isso é Alanzinho Rádio mais FM Alô São Luís Alô Nordeste Vuba Postou foto curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taçagens de uma bombou bali Tocando em você Como assim? Como assim você já também Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É um Alanzinho Essa é mais uma Do repertório mais romântico do Brasil Alô Nick Produções Quero te ver, bebê Postou foto curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taçagens de uma bombou bali Tocando em você Como assim? Você já também Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Alô senhor Simplesmente romântico Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Alô senhor Simplesmente romântico Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu esse sorriso Engana seu feed, não eu Tá claro que sua indecisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Ah, já colhírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já colhírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já colhírio pra esse olho vermelho Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua indecisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Ah, já colhírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já colhírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já colhírio pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrido, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo, agora vou fazer por onde Nunca mais perder E agora que faço eu da vida assim Você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Alô senhor, simplesmente romântico E nesse desespero que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo, agora vou fazer por onde Nunca mais perder ela E agora que faço eu da vida assim Você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho É o Alanzinho Com o repertório mais romântico Que você pode ouvir Isso é Nick Produções Alô, Olivia Shows Sucesso Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir o meu cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudades, com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudades, com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente Que tal por tudo no lugar de sempre? Que tal por tudo no lugar de sempre? Obrigado.